Eram um povo que habitava a parte leste da Europa, onde hoje é a Ucrânia e a parte ocidental da Rússia. Nasceram dos povos escandinavos, os vikings, mas foram formados por uma diversidade cultural gigantesca e se tornaram a principal rota de comércio entre a Europa e a Ásia, mudando o cenário da Idade Média para sempre. Hoje eu vou te contar a história dos Rus de Kiev. Olá pessoas, eu sou o Bruno de Palma e bem-vindos ao Caverna Medieval. Aqui eu te conto tudo sobre a Idade Média. Mas antes da gente começar, eu quero te lembrar de deixar aquele like aqui embaixo e ativar o sininho para não perder meus próximos vídeos. E se é a primeira vez que você está aqui e não me segue, cara, se inscreve no meu canal porque só vai ter coisa boa daqui pra frente. O nome Rus pode ter três significados diferentes. Ou são os escandinavos, que desceram a Escandinávia e se assentaram na região do leste europeu, onde hoje é a Ucrânia, e a parte da esquerda da Rússia, a parte europeia. Pode ser também o nome dado à unidade política criada naquela região pelos escandinavos, o reinado deles. Por fim, pode ter um significado de que os descendentes desses escandinavos, que formaram esse reinado ali no leste europeu, formaram um novo povo e, pra se identificar, eles foram chamados de Rus. Os pesquisadores não sabem ao certo a origem do nome Rus e nem afirmar como foi realmente a criação da Rússia de Kiev. Ainda existe muito debate a respeito disso, porque pode ser um povo composto apenas por escandinavos, também pode ser um povo composto apenas por eslavos, aliás, existe uma treta grande com relação a isso. Muitos pesquisadores acham que o termo Rus é usado para identificar os escandinavos que migraram e foram morar na região. Esses são os normanistas. E existe uma ala de pesquisadores mais influenciados pelo nacionalismo russo, os antinormanistas, que afirmam que os Rus são apenas eslavos e os vikings nada tem a ver com isso. Mas hoje em dia é mais aceita a teoria de que os Rus de Kiev são uma mistura dos escandinavos, dos eslavos e vários outros povos que moravam na região. Os vikings, os escandinavos, estavam na sua época de ouro, expandindo as suas conquistas, os seus territórios, as suas invasões por toda a Europa e além. Assim, muitos dos vikings estavam indo para um dos maiores impérios que existiam na época, o Império Bizantino. Principalmente a sua capital, Constantinopla, uma das cidades mais ricas e povoadas durante a Idade Média. Só para vocês terem uma noção, no século VIII, antes do começo das invasões vikings, a cidade de Constantinopla já tinha cerca de meio milhão de habitantes. Isso era mais do que toda a região da Escandinávia na mesma época. E o caminho mais rápido para os escandinavos chegarem em Constantinopla era passando pela Finlândia, descendo pelo leste europeu até chegar em Constantinopla, onde hoje é a cidade turca de Istambul. Além do grande atrativo comercial que a cidade despertava nos vikings, ela também os atraía pela possibilidade de ganhar muito dinheiro, participando da Guarda Varangiana, uma força de elite do Império Bizantino. Se você quer ver aqui no canal um vídeo só sobre a Guarda Varangiana, deixe um comentário aqui embaixo. Aliás, os escandinavos adoravam fazer comércio. Eles eram loucos por roupas, coisas de beleza, miçangas e vários outros produtos que vinham de outras regiões. Inclusive, muitos pesquisadores afirmam que o real motivo dos vikings começarem a invadir e roubar e saquear outros povos era justamente para acumular mais riquezas, para poder fazer cada vez mais comércio, comprar mais coisas. Caras, iam curtir a 25 de março aqui em São Paulo, hein? E com toda essa gente que ia e vinha por esse caminho, essa rota entre a Escandinávia e Constantinopla, uma estrutura teve que ser criada para os viajantes. Foram criadas cidades, tavernas, lugares para dormir, lugares para comprar. Assim, a região foi sendo cada vez mais povoada pelos escandinavos, mas também pelos eslavos, que já estavam ali na região, e por outra infinidades de povos, atraídos pelas possibilidades comerciais que aquela região em franca expansão possibilitava para qualquer um que chegasse lá. Assim, podemos afirmar que os Rus de Kiev não eram apenas compostos por escandinavos, mas sim por uma infinidade de povos que se misturaram e criaram um novo povo, uma nova identidade, cheia de diversidade e trocas culturais. E é por isso que eu falo que os vikings, os escandinavos, não eram só como pindam por aí, loiros ou ruivos, brancos e de olhos claros. Porque com as expansões vikings, e até antes, a Escandinávia era um lugar que estava fervendo comercialmente. Muitos outros povos eram atraídos para a Escandinávia, ou porque os vikings tinham invadido a sua região, ou porque começaram a fazer comércio. Gente de praticamente toda a Europa e até da Ásia ia para a Escandinávia para fazer comércio e até morar lá. Para vocês terem uma noção, um dos povos que compunham os russos eram os búlgaros do Volga, um povo multiétnico com origens finlandesas, húngaras, eslavas, turcas e até iranianas. Por fim, a palavra russ pode ter vindo de uma palavra em finlandês moderno, huotsi. Huotsi é o nome dado à Suécia na língua finlandesa, que significa aproximadamente o país do remo ou os remadores. Então os suecos, que são escandinavos, desciam os rios da Finlândia para chegar ao leste europeu, remando em seus barcos. Assim podem ter sido taxados de huotsi, pelo povo daquela região. E aí a coisa pegou, mas provavelmente nem todo mundo sabia falar huotsi, até os vikings talvez não sabiam falar huotsi. E aí huotsi pode ter virado russ. Pô, vamos combinar que entre huotsi e russ está bem parecida as duas palavras. É, tá bom. E foi assim que provavelmente surgiu o termo russ, que poderiam ser os escandinavos que viajavam por aquela rota, da Finlândia, e depois formaram um reino chamado de russ. Por fim, seus descendentes, uma mistura de culturas e povos, podem ter se designado como russ, para consolidar esse novo povo que nascia ali. Depois o nome russ deu origem ao que conhecemos hoje como Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Moldávia. Não que fosse a mesma região, mas todos esses países afirmam que são descendentes dos russ de Kiev. Eu estou sentindo uma treta! Os russ se identificavam como uma associação de principados, onde todos os líderes desses principados eram ligados por uma única dinastia, a dinastia riuríquida. Mas eram liderados pelo mais poderoso principado dentre todos, o Principado de Kiev. E por isso eram chamados de russ de Kiev. A maior parte dos líderes russos, no começo, eram varegues. Esse é outro nome dado aos vikings na região, com origens escandinavas. Assim, a russ de Kiev começou com a chegada dos varegues, os vikings, no século IX. E começou a se consolidar por causa do Príncipe Oleg, um sueco e regente do Principado de Novogárdia, que em 882 começou a expandir o domínio dos varegues na região. Indo pro sul, o mais perto que conseguisse de Constantinopla. Isso foi porque ele queria proteger a rota comercial entre a Escandinávia e o Império Bizantino. A gente falou aqui que essa rota era muito importante. E estavam vindo vários ataques dos povos mais ao leste, um deles conhecidos como os Cazares. E aí o Oleg conseguiu consolidar seu território pra proteger essa rota comercial, segurar a galera lá no leste, e as suas expansões chegaram até Kiev, onde depois ele transferiu a capital de todo o reino pra lá. E aí, finalmente, virou russ de Kiev. Um ponto aqui é que o Oleg foi retratado na série Vikings, a original. Mas ele foi retratado como um cara que não tinha nada a ver com a Escandinávia. Até lá na série ele fala, ah, nossos ancestrais da Escandinávia, a gente vai lá dominar a Escandinávia porque é nosso direito e blá blá blá. Mas o Oleg era sueco. Então, na época do começo da russa de Kiev, ainda os líderes da russa de Kiev tinham total ligação com os escandinavos, porque eles mesmos eram escandinavos. Inclusive, o filho do Oleg realmente se chamava Igor, e esse cara foi o seu sucessor. É verdade. As expansões continuaram. Tanto que a russa de Kiev entrou várias vezes em conflito com Constantinoplo, o Império Bizantino. Mas, em várias oportunidades, o Oleg fez um acordo comercial com o Império Bizantino, o mais importante deles assinados em 907. E isso garantiu o crescimento dos russos, a paz na região e o começo da guarda varangiana. Já que nesse acordo, e também nos anteriores, o Império Bizantino solicitava soldados para os seus exércitos vindos da russa de Kiev. E aí, os bizantinos gostaram tanto dos vikings no seu exército, que rapidamente eles começaram a formar forças de elite dentro do exército, e até formar a guarda pessoal dos imperadores. Essa é a história resumida da guarda varangiana. Na verdade, o primeiro registro dos russos vem justamente do Império Bizantino, onde, nos anais de São Bertino, é dito que, em 839, uma delegação bizantina foi visitar o rei Franco e o imperador dos romanos, Luíso Piedoso, filho do antigo imperador Carlos Magno. E nessa delegação estava um grupo chamado de Ross, a forma escrita no texto em latim. Rapidinho, sim, a Idade Média tinha um Império Romano. A gente vai falar muito disso aqui no Guia da Idade Média, que vai começar em breve, em que o Império Romano não caiu. Ele durou, no mínimo, até o final da Idade Média. E aí, voltando para a delegação em Bizantina, de acordo com esses bizantinos, esses Ross, esses russos, que estavam na delegação, tinham sofrido tanto na sua jornada da Escandinávia para Constantinopla, isso por causa das tribos hostis que estavam no caminho, que eles preferiam voltar pelo Ocidente, pelo reino Franco. E os bizantinos apelaram para que os francos ajudassem os russos nessa jornada. Nos mesmos textos, é dito que os francos fizeram uma investigação para saber quem eram esses russos, quem eram esses russos, e concluíram que eles eram suecos. Inclusive, seu líder se chamava Hakon. Com base nesse texto, a gente consegue perceber que, no começo do século IX, os russos ainda não conseguiam garantir a sua própria segurança. Isso foi antes do Oleg. Então, eles ainda não eram um reino estabelecido. Mas, eles já visitavam com muita frequência Constantinopla, porque os bizantinos estavam intercedendo em seu nome. E um ponto para analisarmos com tudo isso, é de que, no mesmo período, as invasões vikings estavam no seu auge. Eles haviam começado em 793, com o ataque a Lindisfarne. Um período muito próximo do que a gente conversou agora sobre os russos de Kiev. Então, ao mesmo tempo que a era viking começava, a russos de Kiev começava também. Esse povo nasceu por causa das viagens dos escandinavos até Constantinopla, mas cresceram juntos com as invasões vikings, e não por causa delas. Como se o movimento da expansão dos escandinavos na Europa Oriental, os russos de Kiev, fossem uma força irmã das expansões vikings que estavam acontecendo do outro lado da Europa, e não o resultado delas. Tanto isso é verdade que os russos de Kiev, já no começo do seu reinado, se diferenciavam culturalmente dos escandinavos, não se julgando parte do mesmo povo, mas sim povos diferentes com a mesma ancestralidade. Uma prova disso é a igreja, porque os russos de Kiev foram cristianizados muito antes dos vikings na Escandinávia. Mas isso não quer dizer que os russos de Kiev e os escandinavos não eram parceiros, eles eram muito parceiros. Porque a rota pela russos de Kiev para se chegar a Constantinopla era um fluxo comercial gigantesco no século X e depois. Era a porta de entrada para as mercadorias vindas da China, o comércio de peles, a prata vinda dos países árabes e até o comércio escravagista. Rolava muito comércio nessa época. O dinheiro que os vikings conseguiam pilhando os povos nas suas invasões vikings provavelmente era usado para comprar mercadorias vindas dessa rota, que passava por Constantinopla e a russos de Kiev. Da mesma forma, os escravos capturados nessas invasões vikings, lá na Grã-Bretanha e em outros lugares, eram vendidos por essa mesma rota de comércio. E isso fez a russos de Kiev prosperar. Segundo pesquisadores, o reino dos russos de Kiev se consolidou mesmo durante o governo de Vladimir I de Kiev, ou Vladimir o Grande. Ele nasceu em 958 e governou a russos de Kiev de 980 a 1015, ano de sua morte. Vladimir foi um dos mais importantes governantes dos russos. Ele tomou o poder matando seu irmão, que já tinha matado outro irmão antes. É só amor nessa família. Ele tentou centralizar o poder dos russos usando a religião pagã, a religião eslava para isso, dominando pelo poder na crença dos deuses. Isso foi até o final da década de 980, quando Vladimir se converteu ao cristianismo. Dizem que o Vladimir se converteu, pois viu na igreja cristã muita beleza e opulência, uma forma de dominar ainda mais a região. Além disso, essa conversão recebeu a bênção do então imperador bizantino, que deu a mão de sua filha para que se casasse com Vladimir. Assim, Vladimir garantiu a aliança com o império bizantino, porque se casou e porque se converteu. Depois, ele destruiu todos os traços de paganismo nas suas terras, instituiu o cristianismo na terra dos russos, e assim garantiu a rota comercial entre Escandinávia e Constantinopla. Por seus esforços na cristianização dos russos, ele se tornou o São Vladimir. Aliás, o Vladimir mantinha ótimas relações com os escandinavos. Um exemplo disso é o rei Olaf Tryggvason, que eu já mencionei em vários vídeos meus aqui no canal. Ele foi ainda jovem para a Rus de Kiev, onde foi treinado para o combate e serviu nos exércitos dos russos. Quem ainda não viu meus outros vídeos, o Olaf foi um dos mais importantes reis da Noruega e ajudou a consolidar o cristianismo por lá. O filho de Vladimir foi o Yaroslav, o sábio, o maior governante dos russos de Kiev. Eu falei bastante dele no meu vídeo sobre o Harald Sigurdsson, porque ele ajudou pra caramba o Harald Hardal, o Harald Sigurdsson. E aí, de novo, a gente tem o amor da família dos líderes de russos de Kiev. Porque quando Vladimir morreu, o irmão mais velho do Yaroslav matou os outros três irmãos para subir ao poder. E alguns anos depois, com o suporte de Novgorod e os Varegs, o Yaroslav matou esse irmão aí e subiu ao trono em 1019. Ele reinou até 1054, ano de sua morte, e foi responsável pela Era de Ouro dos russos de Kiev. Durante o seu governo, ele consolidou o estado dos russos de Kiev através de melhorias na administração do reino, consolidando a cultura do povo rus e com diversas campanhas militares que expandiram seus territórios. Ele consolidou o cristianismo dentre os russos de Kiev, trazendo vários livros pra dentro do reino e transcrevendo esses livros pro eslavo. Olha aí a galera que não sabia ler. O Yaroslav tava até traduzindo a Bíblia e os escritos religiosos pra galera lá dentro conseguir ler. Também ele construiu várias igrejas e monastérios por todo o seu território. Além disso, com a ajuda dos próprios bizantinos, ele fortificou as suas defesas, construiu a Catedral de Santa Sofia de Kiev e o Portão Dourado em uma de suas fortificações. Esses monumentos ficam hoje onde é a Ucrânia, em Kiev. A primeira lei eslava também foi promulgada por Yaroslav. Ela era chamada de Ruskaya Pravda, ou Lei dos Russos. Por fim, o Yaroslav fez uma campanha militar contra Constantinopla, lá por 1043. Mas não deu muito certo, ele não conseguiu nada com isso e saiu de mãos abanando. Após a morte de Yaroslav, o reino dos Rus foi dividido entre seus cinco filhos. E o irmão mais velho, Isiaslav, se tornou príncipe de Kiev. E, teoricamente, governaria todos os Rus de Kiev. Mas, na prática, logo após a morte do pai, os cinco filhos começaram a brigar e toda aquela unidade que tinha dos principados dos Rus, dominados por Kiev, foi por água abaixo. E aí, então, o reino dos Rus de Kiev foi quebrado por causa desses cinco irmãos que estavam brigando. Inclusive, começou uma guerra civil e nunca mais se juntaram de novo. E com toda essa guerra, óbvio, os Rus começaram a se enfraquecer cada vez mais, perdendo o poder e enfraquecendo suas fronteiras. E aí, tinha uma galera lá no leste que estava afim de invadir e dominar todo esse poder, essa rota comercial, toda a riqueza que tinha lá dentro, os mongóis. Mais especificamente, a Horda Dourada. E estes invadiram toda a Rus de Kiev, tomando a capital Kiev em 1240. Dessa forma, encerrando a história dos Rus de Kiev, que agora estavam à mercê dos mongóis. O que acontece agora? Bem, agora... Lansford, Galahad e eu... Mas o principado dos Rus não caiu. Eles continuaram lá, mesmo sob o domínio da Horda Dourada, e tentaram de tudo para conseguir a sua liberdade. Eles lutaram por um grande período. Um exemplo disso é a batalha mais mortal de todas na Idade Média, a Batalha de Kulikovo, dada entre os principados russos e seus dominadores, a Horda Dourada. Ela foi travada em 8 de setembro de 1380, e se estima que cerca de 136 mil pessoas morreram nesse conflito. Essa batalha foi a mais importante da guerra, que trouxe um fim à dominação dos mongóis sobre os povos russos. E o começo da unificação desses povos nas nações que hoje nós conhecemos como a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia e a Moldávia. Então fica aqui minha contribuição para mostrar que esses povos têm a mesma origem, e mesmo assim ficam tretando por aí. Se você curtiu, não deixa de clicar na minha carinha para se inscrever no canal e ver esses outros dois vídeos que estão fantásticos. A gente se vê no próximo vídeo. Falou! A gente se vê no próximo vídeo. 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 A gente se vê no próximo vídeo.